Obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui dessa entrevista. É muito importante a gente mostrar histórias reais dos nossos clientes para as pessoas que estão nesse processo, nessa jornada em busca do sonho americano, para elas verem, se identificarem, verem que muitas vezes as situações são muito parecidas, para se inspirarem também. Enfim, estou muito curiosa para conhecer a sua história. Obrigada por ter aceitado. E me conta aí, você está morando na Califórnia agora, né? Sim, tudo bem. É muito legal estar aqui. Sabe que eu fico compartilhando com todo mundo na minha volta sobre a minha experiência que está acontecendo com a Leão Group. E assim, é muito bom. Quando você me propôs gravar isso aqui, eu falei, com certeza, com certeza. Sim, eu estou morando na Califórnia agora. Como que você chegou até a gente? Foi difícil encontrar no começo, mas eu lembro que estava frustrado porque tinha feito entrevista com dois escritórios de imigração, e os dois tinham dado para mim, não tinham dado chance, falaram que não tinha jeito, que o meu caso não era possível. E eu estava triste, né? Já estávamos morando dois anos aqui nos Estados Unidos, e estava frustrado com isso, pensando, bom, vou ter que voltar, né? E aí um dia estava no Instagram, olhando as coisas, e de repente aparece ali a publicidade, e eu falei, olha, interessante, eu vou dar uma olhada. Aí cliquei, entrei, aí pronto, a vida mudou depois desse clique. Uau, que bacana. E conta um pouco como que foi, né? Quero saber o seu feedback, né? De ser atendido pelos nossos advogados. Quanto tempo que demorou para o seu processo ser aprovado? Então, eu acho que teve dois momentos marcantes que me ajudaram a tomar a decisão. O primeiro foi a entrevista com a doutora Ana Tavares. Ela explicou pacientemente todo o processo. Ela conseguiu enxergar uma luz, porque, como eu falei, dois escritórios anteriores não tinham visto uma solução. E ela conseguiu enxergar uma luz, falou assim, não, tem possibilidade, sim, podemos ir por esse caminho. Ela explicou que não existia garantias totais, porque em migração não existe isso. Sim. Mas que a Leão Group poderia brigar junto comigo, poderia se sumar a isso, né? E isso me deu confiança na parte legal, me tranquilizo nessa parte, né? E aí, o segundo momento, que eu acho que foi aí muito importante também, foi a parte de tomar a decisão de assinar o contrato e começar. E isso aconteceu numa conversa que eu tive com o Wagner, né? Do setor comercial. Eu tinha muitas dúvidas e falaram, será que vai dar certo? E o que acontece se não der? Essas dúvidas, assim, dúvidas técnicas, né? E ele pacientemente, ali, vários dias, pelo WhatsApp, conversando comigo, explicando, explicando, até que me convenceu. Me ajudou muito, né? Eu sou muito grato ao Wagner por ter tido essa paciência comigo, de explicar tudo. E aí, então, decidi falar assim, não, vamos fazer. Vamos fazer isso aqui. E aí, começou o processo aí. Foi no mês de novembro do ano 2021. E começamos a juntar as documentações. Tudo isso aí que poderia ser um processo bem difícil, porque é muito detalhe. É carta de recomendação, é documentos, é diploma, né? Mas sempre tinha o apoio da equipe pelo WhatsApp, eles sempre estavam me falando, olha, faz isso. Então, facilitou demais o processo ter alguém sempre pendente de mim, sempre estando me ajudando. Se sentiu tranquilo, né? Desde o começo. Totalmente. Sempre senti que tinha alguém ali, do outro lado, que a qualquer dia, a qualquer momento que eu perguntasse algo, ia me respondendo. Você me disse que estava, né, há dois anos já nos Estados Unidos. Você é uruguaio, casado com uma brasileira. Exato. Você estava há dois anos aí, mas você estava estudando, trabalhando. Eu estava com um visto religioso. Estava trabalhando para uma igreja. Só que o visto, o visto é um visto que não dá, como se chama, não dá a permanência no país. E ele tem um vencimento. Então, esse visto já estava vencendo e eu precisava encontrar uma forma de poder mudar de status para conseguir o green card. E você chegou a pensar que não ia conseguir, né? Porque você tinha conversado com outros escritórios e eles não tinham sido muito otimistas com o seu caso. Foi. E estava acabando o meu contrato com a empresa que estava trabalhando e eu ia ficar fora de status e aí pensei, o que eu vou fazer? Fiquei desesperado por alguns meses procurando alguma saída, né? É, eu imagino que esse seu relato, né? Ele seja muito parecido com o de muitos brasileiros. Essa é a sua experiência, né? Muitos brasileiros, eles devem passar por isso também, né? De, tipo, conversar com alguém, né? Com algum escritório e, de repente, ouvir uma negativa, falar, olha, você não vai ter chance. Ou até mesmo nem chegar a conversar, achar, nem chegar a tentar, né? Achar que não vai conseguir. E vendo a sua história, é muito bacana, né? Muito inspirador. E como que está sendo a vida aí na Califórnia? Conta pra gente. Mudou muita coisa porque logo depois que foi aprovado, que inclusive foi em tempo recorde, né? Em quatro meses foi aprovado o I-140. Logo depois, alguns dias depois, já chegou a nossa permissão de trabalho. Então, nós já estávamos com status, já tínhamos permissão de trabalho, seguro social pra toda a família, permissão de trabalho pra toda a família. Uau, isso mudou tremendamente a situação porque agora podíamos estar tranquilos, podíamos trabalhar, todos em casa podíamos trabalhar. Então, estamos agora, naturalmente, estamos ainda aguardando o Green Card, o I-185, mas essa é uma questão de tempo, então, na prática, na nossa vida, já estamos desfrutando já desse processo. Sim, sim, exatamente. Todos os benefícios, né? Que um cidadão tem direito, né? Poder trabalhar, enfim. E aí você hoje mora aí com quem? Com a sua esposa, filhos? Sim, temos duas filhas que estão estudando e aprenderam inglês rápido, estão assim, não querem voltar mais pro Brasil. É? Qual a idade delas? É, 13 e 8. É, realmente, né? Por qual motivo que vocês decidiram ir para os Estados Unidos? Inicialmente foi uma questão de carreira, né? A igreja que eu estava trabalhando fez uma transferência pra mim. Ah, certo. Por causa que como consigo falar o espanhol, o português, estava aprendendo inglês, então eles queriam aproveitar essa questão, né? Mas depois houve uma mudança na questão vocacional minha, a questão de profissão, então eu quis mudar. E aí, nesses dois anos que ficamos inicialmente, que seriam talvez apenas um momento e depois voltar e regressar ao Brasil, a gente conheceu aqui, começamos a conhecer a questão da segurança daqui, a questão de perspectiva para as nossas meninas, de estudo para elas. Conhecemos também comunidades brasileiras muito legais que acolheram a gente. E tudo isso foi somando e chegou uma hora que falamos assim, vamos ficar por aqui. Qual que é a sua área de atuação, sua formação? Na área de educação, me formei em filosofia e fiz alguns cursos e eu gosto de trabalhar nessa área, então conseguimos o processo como conselheiro. Que bacana. E quais foram as dificuldades? Porque a gente sabe também que nem tudo são flores no meio desse caminho, no meio desse processo. Algum momento difícil que tenha te marcado, que você tenha pensado assim, puxa, sei lá, que tenha pensado em desistir, que vocês conseguiram dar a volta por cima. Eu acho importante também a gente trazer esse outro lado para a gente mostrar que as dificuldades existem e que a gente também consegue superá-las. Olha, o momento mais difícil foi justamente quando a gente começou a visitar outros escritórios e teve uma resposta negativa e o chão saiu dos nossos pés pensando assim, não vai dar certo, né? E depois, graças a Deus, conseguimos conhecer ali um grupo. E eu vou te dizer que nesse processo, desde o começo até agora, em nenhum momento eu senti medo ou dúvida de que alguma coisa poderia dar errado. Naturalmente, na imigração, não temos controle sobre o oficial de imigração que ele vai fazer, né? Então sempre tem aquela apreensão, né? Mas eu sempre tive confiança de que os passos estavam sendo dados para isso, né? Então eu gosto de pessoas proativas e não leram grupo, eu encontrei isso, né? Pessoas que sempre estavam à frente, sempre mostrando essa parte assim de que estamos cobrindo você, você fica tranquilo que está tudo certo. Então, eu posso te dizer que desde o começo do processo não tive nenhum momento assim de dificuldade ou de medo, de ansiedade. Isso aconteceu antes, né? de saber. Mas depois as coisas foram acontecendo de forma normal, estava preparado para esperar um ano, dois anos, de repente em quatro meses sai a aprovação. Então, é tudo muito tranquilo, né? Você disse que foi uma... deu um salto, né? Mudou a vida de vocês ter o processo aprovado. Como que era antes e o que mudou depois que o processo foi aprovado? Então, antes era a questão de não ter possibilidade de trabalho, por exemplo, para minha esposa, porque ela estava com a minha dependente e ela não tinha autorização de trabalho. Então, isso dificultava muito as coisas. Desculpa, a gente vai ter que dar um pause na entrevista porque o prédio da frente a luz está refletindo no meu rosto, vou fechar a pisciana. Só um segundo. Sim. Nossa, e deu uma mudada na luz. mas não está tão ruim assim, né? Ficou bem. Bom, o pessoal vai perceber a diferença, mas faz parte. Desculpa a interrupção. Vamos lá e a edição dá uma cortadinha e retoma. E também foi de repente que apareceu essa luz ali. Eu não estava... É, porque o sol está subindo, né? Meio dia e meia. Enfim, mas vamos lá. Onde a gente estava? Estava perguntando sobre... Sobre as mudanças que aconteceram aqui. Eu estava te contando... É o que mudou. É porque, assim, é muito óbvio, entre aspas, para você que vivenciou tudo isso e eu, um pouco para mim, por eu trabalhar no escritório, mas para quem não... quem está pretendendo dar esse passo de ir para os Estados Unidos e não sabe como funciona, não é tão óbvio. óbvio, assim, por isso que eu estou te perguntando, para que você conte, né? O que é que muda, qual é a diferença, até para quem não sabe como é que funciona, tomar conhecimento. Tipo, quem mora no Brasil e não conhece aqui, algo assim. Ou pessoas que estão aí já nos Estados Unidos e pretendem... Meu Deus do céu, eu vou ter que... Eu vou fechar o vidro para essa luz parar. Está um carnaval isso aqui, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Até mesmo para os brasileiros que já moram aí, entendeu? Vou retomar, espera aí. Os brasileiros que moram aí... Vamos lá. Os brasileiros que moram, por exemplo, e que ainda não deram esse passo de procurar um escritório para começar o pleito imigratório, estão ainda se decidindo, mas nem sabem como é que funciona. Como é que funciona a coisa toda, entendeu? Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta para que você explique. Edição, não coloque essa parte não, hein? Coloca daqui para frente. Pode explicar, então. Eu queria que você me contasse o que mudou na sua vida depois que vocês tiveram o processo aprovado, conseguiram o combo card, o que mudou? Sim. A principal mudança que houve foi a tranquilidade de não estar fora de status, saber que a gente poderia ter um futuro aqui, de forma tranquila, e com certeza o que mais impacta no início do processo é que justamente a gente conseguiu a permissão de trabalho e o seguro social para toda a família. Isso faz grande diferença para várias coisas, por exemplo, esse ano já vamos fazer declaração de imposto como família, incluindo todos com seguro social, e isso é diferente de fazer a declaração de imposto com o ITIN number, por exemplo, vai trazer mais benefícios para a gente. E também tem a questão de, tendo a permissão de trabalho, você pode trabalhar em qualquer área, em qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de negócio, ou seja, se abre muito as portas, porque geralmente o imigrante quando chega aqui tem uma opção limitada de trabalhos, e geralmente são trabalhos do tipo braçal, trabalhar em construção, trabalhar em entrega de comida com aplicativo, enfim, esse tipo de trabalho. Aí quando você consegue a permissão de trabalho, você tem um leque muito maior de oportunidades de sear. Então, anteriormente, só eu trabalhava, porque tinha um vício de trabalho só para mim, a minha família era dependente, a minha esposa não trabalhava, mas agora ela consegue já trabalhar naturalmente. Incrível, né? Isso é realmente uma tranquilidade, né? Você ter todos os benefícios, de poder trabalhar, num emprego bom, né? Demais. Sim. É claro, ainda estamos aguardando a permissão de viagem, mas talvez chegue primeiro o Green Card, que é a permissão de viagem, que é muito legal. E aí, já tendo o Green Card, então, aumentará um pouquinho mais os benefícios, que será poder viajar, visitar a família no Brasil e outras questões, né? Eu te perguntei se nessa jornada aí teve algum ponto, assim, difícil que tenha te marcado. Agora, eu vou te perguntar um ponto positivo nessa jornada em relação a ler um grupo que tenha te marcado, que você acha, assim, que seja o diferencial no nosso atendimento. Sabem que, no começo, eu tinha consultado outros escritórios, né? No começo, o que me assustou um pouco foi o preço. Eu falei assim, uau, será que vou conseguir pagar isso? É meio alto, né? Mas, por incrível que pareça, foi justamente o preço que me deu certeza da seriedade da empresa, que me garantiu de que, olha, isso aqui é algo sério, isso aqui é algo muito bom. Então, desde o começo, já encarei isso como um ponto positivo. E foi muito legal ver os meses ir passando e a gente vai pagando no automático as parcelas tranquilamente, muito feliz, né? Porque eu acredito que o grande diferencial da Léo Group é justamente o contato direto com o cliente. Então, todos os dias a gente pode ter contato com alguém que vai estar ali. Tem o 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 né? Que é a pessoa que está diretamente ligada com a gente e eu sei que se nesse momento eu mandar uma mensagem para essa pessoa ela vai me responder, né? Eu sei que eu vou ter uma resposta, eu vou ter um alívio das minhas perguntas. Especialmente no começo, a gente fica tudo perdido, não sabe o que fazer e a pessoa está ali para guiar. é, esse é o nosso diferencial desde o começo, né? Pegar a pessoa pela mão e estar ali junto dela até o final do processo. Fico assim muito feliz de conhecer sua história e desejo muito sucesso para você e sua família e obrigada mais uma vez por ter aceitado participar aqui dessa entrevista, dar o seu relato aqui. Muito sucesso e contem sempre com a Léo Group. Com certeza e eu que agradeço a Léo Group por assistir, por ter essa política de empresa de cuidar muito da gente e eu já tenho dois amigos que estão fazendo o processo com vocês por indicação, então eu vou espalhar, eu sou uma testemunha da Léo, né? Ai, que bom. Isso é informação porque eu me senti seguro e eu quero que as pessoas também possam viver essa experiência de poder estar aqui com documentação legal, de poder trabalhar tranquilos e poder ter um futuro aqui nesse país. Nossa, incrível. Nossos clientes felizes são nossos melhores advogados. A gente agradece de coração mesmo as indicações e é isso, vamos nos ajudando, contem sempre com a gente. Obrigada mais uma vez, viu? agradeço.